Salve galerinha, eu tô gravando um vídeo um pouquinho mais diferenciado pra mandar um abraço pra todo mundo e pra não deixar passar batido no Medição João eu vou trazer uma música que ela é atemporal né do saudoso Flávio José, ele é incrível se vocês não escutaram, dá uma escutada aí mesmo quem não tá acostumado a escutar esse tipo de música já deve ter ouvido ali algum canto vamos lá eu sou a propeta, nem sou um pouco visionário mas o diário desse mundo dá na cara um viajante na goleia do destino tomando o fio da tesoura e da navalha levando a vida, tiro baixo da cartola chora a viola nesse mundo sem amor desigualdade rima com hipocrisia não tem verso nem poesia que console o cantador a natureza na fumaça se mistura morre a criatura, riu o profeta, sente a dor o desespero no olhar de uma criança a humanidade presta os olhos pra não ver televisão de fantasia e violência aumenta o crime, cresce a fome do poder boi com sede, bebe lama barriga seca não dá sono eu não sou dono do mundo mas tenho culpa porque sou filho do dono boi com sede, bebe lama barriga seca não dá sono eu não sou dono do mundo mas tenho culpa porque sou filho do dono não sou profeta nem tampouco visionário mas o diário desse mundo tá na cara um viajante na boleia do destino só mais o fio da tesoura e da navalha levando a vida, tiro o verso da cartola chora a viola nesse mundo sem amor desigualdade rima com hipocrisia não tem verso nem poesia que console o cantador a natureza na fumada se mistura morre a criatura, riu o profeta, sente a dor o desespero no olhar de uma criança a humanidade presta os olhos pra não ver televisão de fantasia e violência aumenta o crime, cresce a fome do poder boi com sede, bebe lama barriga seca não dá sono eu não sou dono do mundo mas tenho culpa porque sou filho do dono boi com sede, bebe lama barriga seca não dá sono eu não sou dono do mundo mas tenho culpa porque sou filho do dono valeu feliz São João a todos американ immediately Tchau 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 Obrigado.